Luto e tristeza no mundo da música brasileira, infelizmente após lutar contra um câncer, sua morte acabou sendo confirmada e aqui a gente vai trazer mais detalhes dessa notícia no qual o mundo da música brasileira sofre a perda de mais uma querida artista, em instantes todos os detalhes dessa informação que acabou sendo confirmada. Trago nesse vídeo também outra notícia e essa envolve a cantora Preta Gil, após voltar ao hospital para continuar seu tratamento, novas informações são divulgadas e ainda gente, cantor Roberto Carlos, chamado né por muitos como Rei Roberto Carlos, precisa gente adiar shows por conta de problema de saúde e detalhes acabam sendo expostos, em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo divulgadas. Mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir para você, se for novo aqui no Click News, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre, em primeira mão, os novos vídeos e vamos ao que interessa. Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo informações que envolvem um dos maiores cantores do nosso Brasil, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que o cantor Roberto Carlos, conhecido e chamado por muitos fãs como Rei Roberto Carlos. Notícia gente, que chega em relação a saúde do famoso, que teria cancelado, adiado seu show por conta de problema de saúde. Roberto Carlos, de fato aí é uma figura icônica da música brasileira, que acabou conquistando gerações de fãs com suas canções e carisma, se destacando não apenas no nosso Brasil, mas também internacionalmente, com um estilo único que mescla romantismo, jovialidade e profundidade emocional. Onde sua música são verdadeiros marcos na história da música brasileira, conhecidas por suas letras poéticas e melodias envolventes, que abordam, né gente? Temas como amor, saudade e as experiências da vida cotidiana, onde com sua voz embalou gerações, que trouxe sorrisos e lágrimas, alcançando um sucesso incrível ao longo de toda sua carreira. Chegando, pessoal, a vender cerca de 70 milhões de álbuns em todo o mundo, tornando-se um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Já que marcou gerações com hits que incluem clássicos como Amada Amante, Esse Cara Sou Eu, entre tantas outras. Aproveito e pergunto pra você, qual das músicas do cantor você gosta mais? Qual, né, marcou aí a sua vida? Conte aqui pra gente nos comentários. Pois bem, pessoal, triste notícia, acaba sendo divulgada a respeito desse querido artista. Informações que acabam sendo divulgadas dão conta que Roberto Carlos, atualmente com 83 anos de idade, precisou, galera, adiar uma apresentação que faria em Aparecida no estado de São Paulo. Ele iria, né, gente, fazer um show aí nesse final de semana, tanto por conta de problemas de saúde, precisou cancelá-lo. A informação foi confirmada à revista Ken pela assessoria de comunicação do famoso. E a nova data, gente, pro show foi agendada pro dia 19 de outubro, no mesmo local. E os fãs que adquiriram ingressos pro show, poderão utilizá-los normalmente na nova data, sem a necessidade de troca. E pra aqueles que não poderão comparecer à apresentação no dia 19 de outubro, a assessoria informou que será possível solicitar o reembolso dos ingressos. E a informação pessoal que chega, segundo a equipe do famoso, é que Roberto Carlos precisou adiar seu show, já que estaria resfriado. Mas apesar, pessoal, desse problema, né, de saúde, o famoso se encontra bem e tá se recuperando no conforto do seu lar, seguindo todas as orientações médicas, pra sim garantir uma rápida e segura recuperação. E é que, claro, a gente fica torcendo por sua total melhora aí em seu estado de saúde. Pois bem, pessoal, a gente traz também uma informação bem rapidinha, e que envolve a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. É que acabou surgindo aí informações que davam conta, boatos, né, acabaram surgindo, sobre a possível saída de Deolane Bezerra da prisão. No entanto, pessoal, segundo informações publicadas pelo portal de notícias G-Show, agora há pouco, o advogado César Salles, do grupo Esportes da Sorte, conversou com a imprensa na frente do presídio Colônia Penal Feminina do Recife, e acabou desmentindo a informação. Abre aspas, E notícia, galera, que chega a respeito da querida cantora Preta Gil, que, como todo mundo sabe, travou uma grande batalha pela vida, ainda no comecinho do ano passado, enfrentando um desafio inesperado, ao ser diagnosticada com um tumor no intestino, iniciando um longo e árduo tratamento. Esse período incluiu procedimentos cirúrgicos delicados para a remoção das células cancerígenas, e também a reconstrução do seu intestino, onde, apesar das dificuldades, a artista chegou a compartilhar, em dezembro do ano passado, um momento de vitória, ao anunciar o término do tratamento, celebrando com um sorriso radiante em suas redes sociais. Recentemente, no entanto, Preta Gil acabou recebendo o triste diagnóstico, após passar por exames de que a doença teria se manifestado em outros locais do seu corpo, sendo em quatro lugares. E esta semana, gente, ela precisou, então, voltar ao hospital, para, sim, passar por um novo ciclo de tratamento. E uma notícia, gente, acaba repercutindo, onde dá conta que Preta Gil, no leito de hospital, acabou o pessoal compartilhando com seus seguidores um momento de pura emoção. Preta Gil compartilhou emocionada um momento especial em suas redes sociais, revelando, gente, a presença da sua neta. Abre aspas. Hoje recebi uma visita incrível, minha neta Sol de Maria. Ela é uma fonte constante de força e vitalidade para mim. Ver como ela cresce me enche de orgulho e alegria. Agradeço imensamente aos meus filhos por me cercarem de tanto amor. Amo vocês. Escreveu Preta Gil, destacando a importância da família nesse momento tão delicado. E notícia, gente, muito triste, que chega no qual o mundo da música brasileira sofre a perda de mais uma querida artista. Mais uma querida cantora no auge da vida. No auge do seu talento, teve a sua vida interrompida. Após uma grande luta, uma grande batalha contra um câncer. Informações, acabou sendo divulgadas por meio do portal de notícias TN Online. Trazendo mais informações em relação a essa triste perda, a artista, galera, chegou a ser hospitalizada. No entanto, ela infelizmente não resistiu. Informações dão conta que ela estaria lutando contra um câncer de pulmão há cerca de sete meses. No entanto, infelizmente não resistiu e morreu com seus 39 anos. A cantora gospel, Silvana Nascimento. A artista estava hospitalizada em Curitiba. Muito triste, né, pessoal? Tchau, tchau, tchau.